Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como criar um menu âncora no Elementor, igual esse aqui que eu estou mostrando, que quando a pessoa clica ela é direcionada para a própria página, então esse modelinho é bastante usado em One Pages, então fica comigo até o final que eu vou te mostrar todo o passo a passo, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Site, seja muito bem-vindo para mais um vídeo e antes da gente continuar aqui com o nosso passo a passo, eu só peço que você não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso vai fazer com que o vídeo seja recomendado para mais e mais pessoas, então isso me ajuda muito a criar cada vez mais conteúdo de qualidade aqui para o YouTube para estar ajudando as pessoas, beleza? E também já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá então para o nosso tutorial. Beleza então pessoal, estou aqui nesse site em WordPress, inclusive esse site completinho aqui, eu ensino a como criar ele em outra aula aí do canal, vou estar deixando o link na descrição se você tem interesse e esse aqui a princípio ele era um site completo, então ele tem várias páginas e aqui onde eu estou com o meu mouse ele teria o menu e daí tem a página de home, de sobre, de serviços, nesse caso aqui eu excluí o menu aqui para mim fazer com você do zero esse menu âncora aí, esse efeito one page no site, então qual é que é a ideia? É colocar um menuzinho aqui e daí quando a pessoa clica por exemplo em sobre, ela é direcionada aqui para a seção de sobre, Clicou em serviços, ela é direcionada aqui para a seção de serviços e assim por diante, beleza? Primeiro passo então, eu vou acessar aqui o meu painel do WordPress, a gente vai vir aqui em aparência e menus e agora então a gente vai estar criando um menu, tá? Nesse caso aqui, vou botar aqui menu principal mesmo e vou criar menu. Beleza, agora que a gente já tem o menu, o próximo passo é a gente adicionar os links aí a esse menu, tá? Então a gente vai vir aqui em links personalizados, ó, e eu vou pegar a home aqui do meu site e eu vou copiar, no caso a home aqui do meu site é site.aprendenosites.com, eu dei um ctrl c aqui, vou vir aqui e vou colar. Aí eu vou colocar um jogo da velha, desse jeito assim, ó, e vou colocar por exemplo, Cervicos, que seria serviços, né, sem o c cedilha. E aqui em texto no link, Cerviços, desse jeito assim e vou clicar em adicionar ao menu. Agora eu vou fazer o mesmo esquema, ó, vou dar um ctrl v aqui para colar o meu site, né, URL. Vou colocar jogo da velha e vou colocar sobre, aqui em texto do link, vamos colocar sobre, vou adicionar ao menu. Vou mais uma vez colocar aqui a URL do site completa, com a barrinha. Jogo da velha, vamos colocar projetos, tá, que seria os trabalhos. Projetos, projetos, assim, vamos adicionar ao menu e vamos adicionar uma última aqui, então, que seria contato. Assim, ó, contato e aqui contato. E aí você adiciona aí quantas menuzinhos aí, né, aliás, quantas opções você quiser aí para o seu site, quantas que fizer sentido para o teu estilo de negócio, tá. Vou salvar aqui e agora eu vou salvar aqui e beleza, ó, o menu principal foi atualizado. Agora eu vou vir aqui no meu Elementor e eu vou achar aonde que está o menu do site, tá. Então eu vou vir aqui no construtor de temas e no caso está aqui no header, tá. Vou clicar aqui no header e vou clicar em editar o header. Ó, só para mostrar para você que aqui já está selecionado, ó, menu, menu principal, tá. Então aqui eu não vou mexer em nada, vou voltar lá no meu painel do WordPress e eu vou ir lá na minha home, tá. Páginas, todas as páginas, agora eu vou editar então a home do site. Vou clicar aqui em editar com Elementor e vamos aguardar o editor do Elementor carregar então. Ó, então aqui como eu já mostrei ali, puxou automaticamente, ó, serviços, sobre, projetos e contato, tá. Aí tem que estar configurado o menuzinho aqui em cima, beleza. Nesse caso ali eu mostrei no Elementor Pro, porém se você estiver usando aí qualquer outro addon aí de Elementor, de menu, você vai lá no addon, né, que você adicionou e adiciona o menuzinho, beleza. Se ficar alguma dúvida sobre essa parte, deixa aí nos comentários que eu te dou auxílio, tá. Ó, então aqui tem os serviços, tá, o que eu quero fazer, eu quero que quando a pessoa clica aqui, ela caia aqui. Então eu vou vir aqui, ó, e vou pesquisar por âncora de menu, assim, e eu vou arrastar aqui pra cima. Vamos ver onde é que eu vou conseguir inserir. Aqui, ó, eu arrastei aqui do ladinho, tá. Agora eu vou vir aqui, vou colocar hashtag, ser, vicos, desse jeito assim. Vamos só atualizar aqui pra ver se deu certo. Vou abrir numa nova guia. Ó, clicou. Direcionou pra aba serviços. Agora eu faço o mesmo esquema, ó. Vem aqui em sobre. Âncora do menu, vamos colocar aqui. E vamos digitar aqui. Sobre. O próximo é projetos. Aqui, ó, trabalhos recentes. Vamos vir aqui. Âncora do menu. Jogo da velha. Projetos. E agora, a parte de contato. Vamos vir aqui embaixo, então. Mais uma vez. Âncora do menu. Vamos arrastar pra cá. Contato. Vamos atualizar agora. E agora eu vou estar abrindo uma nova guia. Pra ver se deu tudo certo, tá. Ó, serviços. Sobre. Projetos. E contato, beleza, pessoal? Aqui no contato, ó. Se você quiser, você pode colocar mais em cima aqui o... A hashtag, tá. Deixa eu só te mostrar aqui. Assim, ó. Ó, vou atualizar e vou abrir de novo, tá. Ó, carregou ali. Contato. Ó, daí fica mais pra cima pra não ficar tão embaixo, tá. Aí você ajusta aí conforme... Fica legal e se adapta aí melhor a sessão, beleza? Pessoal, a aula de hoje era isso. Deixa aí nos comentários se deu certo pra você. Se tiver alguma dúvida, deixa também que eu tento auxiliar todo mundo, beleza? Valeu e até a próxima.